Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Craft The World E bom galera, estamos de volta aqui na nossa série com nossos anãozinhos Galera, no último vídeo que a gente estava minerando aqui embaixo, mano Nós estava tentando pegar um monte de minério Eu vou mandar eles subir aqui e tentar minerar isso aqui, mesmo que se machuquem E vocês me disseram pra mim colocar um totem na nossa casa, mano Eu estava olhando aqui, realmente a gente pode pegar e colocar um totem aqui O porto dele está 0%, eu não sei se eu tenho como eu arrumar esse totem Mas enfim, eu sei que ele parece que ajuda os nossos anões, né? E aí a gente vai começar a montar, galera, a nossa casinha aqui e tentar fazer Vocês me disseram também que era boa fazer pra baixo Que dava pra fazer uma casinha subterrânea, que vale até mais a pena Não fica tão bonito, mas que vale mais a pena Então eu comecei a pensar nessas ideias e acho muito válido a gente fazer esse modelo aí, beleza? Então a gente vai começar a montar isso aqui Eu vou remover essa cama Esse baú acho que eu vou deixar... não É, vamos deixar o baúzinho, mano Eu vou tentar construir algo aqui ainda E aqui a gente faz as escadas, né? Vocês me disseram que esse fantasma também ele não é inimigo Só que ele acaba aí roubando, né? Nossas coisas E óbvio que eu não quero um fantasma roubando nossas coisas, né? A gente vai tentar montar nesse episódio, galera, a casinha dos nossos anões E também temos que tentar lutar aí contra os goblins Que está sendo uma coisa muito ruim pra gente E depois a gente vai montar uma forja Que pra mim pegar água eu preciso de um balde Mano, depois eu vou mandar vocês matarem esse fantasminha camarada aí, mano Que vai vir roubar nossas coisas O que é isso aqui? É magia negra? Pera, vai dar pra mim acessar? Você sobe aqui? Você pula? Olha, ele pula, mano Sai daí Aê, beleza Tô conseguindo fazer a parede do jeito que eu queria Ficou muito bom, galera Pera Deixa eu remover isso aqui Ainda não Vou colocar mais um aqui pra poder construir Esse totem eu não sei se ele dá pra ficar aqui, mano Mas enfim Alguém minera isso aqui, por favor Alguém minera que a gente vai começar a fazer um negócio grande aqui A porta pode ser aqui Cara, eu acho que vou ter que remover esse baú aqui também, galera Cuidado, você vai morrer aí Tá, deixa eu fazer uma escadaria aqui Vou mandar matar esse caramujo Porque eu não quero caramujo aqui dentro, né, galera? Pelo amor de Deus Tá, e deixa eu... Pera, não é pra remover nada aqui, não Vamos ver essa aqui Essa aqui pode remover também A gente vai terminar de fechar aqui, galera Deixar um negócio bacana, mano Sai daí Aí, boa Pera, não posso construir nada Repor terra Pode repor a terra aí Vou remover essas minerações aqui Esse tótem Eu posso colocar um tótem aqui também? Não, não posso fazer um tótem Tá, isso aqui pode remover E vamos colocar a cama aqui, ó Duas camas Pera, eu vou fazer o seguinte Pra ficar mais bonito Vamos remover isso aqui A gente vai remover Vai colocar Negócio de madeira mesmo Pra ficar bloco de madeira Esse negócio de morar na terra não é possível, não Seja sério também que Eles próprios já tem as profissões deles, né, e tal Mas não sei muito bem como é que funciona Bom, deixa eu gastar um pouquinho mais de teleporte Esse aqui é o teleporte aqui pra baixo Cadê? Sei lá pra onde que é esse teleporte Vou gastar o restante da nossa mana, galera Porque já já a gente vai pra parte de level E daí a gente recupera tudo Você tá sobre ataque Meu Deus, os goblins estão nos atacando Meu Deus, vamos perder nosso primeiro Ajuda, ajuda, ajuda Depois vocês constroem isso aí Meu Deus, vai morrer tudo meus Meus anões Cadê, 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 cadê os guerreiros? Ajuda aqui O que vocês estão fazendo? Isso não é hora de trabalhar, mano Ajuda aqui Morreu alguém? Eu nem vi se morreu Acho que morreu, né Ah, não Acho que não morreu, não Boa, boa Mata, mata, mata Pera, eles nos atacaram, né Beleza Melhor pra nós Agora a gente vai fazer isso aqui, ó Atacar Pega eles Caraca, eu não esperava que os goblins fossem me atacar Justamente agora, né Mas já que atacaram Eu vou colocar aqui Pra gente fazer duas caminhas Pô, por que que não dá por causa disso aqui, velho Que droga Tá, a gente fez um negócio aqui Eu vou remover essa tocha Eu vou dar mais uma minerada aqui Aqui também E olha lá, galera Tá quebrando o pau aqui, mano Olha o pau quebrando Aí Isso aí, destrói tudo Eu vou ter que fazer minerador Eu tenho que fazer um monte de coisa Meu Deus A gente tem que terminar de fazer o básico Pra passar de nível Pra fazer o básico Eu acho que eu tenho que craftar mais umas camas Que é coisa simples Ou cama Ou essas outras coisas Cadê? Aqui, ó Dá pra fazer umas camas fácil aqui Pronto Completamos Agora na árvore tecnológica Completamos aqui Agora a gente tem que fazer o básico de culinária Pra fazer o básico de culinária A gente tem que fazer uma dessa E aí eu já tinha esse item aqui Olha que bacana A gente vai precisar de um carvão também Cadê o carvãozinho? Vamos fazer aqui Porque agora, mano Agora ela vai virar cozinheiro Vocês vão ver A gente coloca aqui E aqui E finalizamos Agora eu vou colocar isso aqui No lugar da porta Pode ser A gente vai colocar isso aqui Aqui no chão Pra começar a fazer comida Fazer um friboi aí A gente vai arrumar tudo, galera Eu vou tentar fazer uma casinha Até meio grande aqui Olha, até que não ficou feio Vai Vocês me disseram que a melhor coisa que tem É fazer isso aqui mesmo, galera Fazer uma casa meio subterrânea Porque por fora é meio ruim Vocês disseram E aí eu falei Que é a verdade Ah, eu não sei se isso aqui é o ideal, né De minerar De negócio aqui Mas eu espero que sim Vamos remover tudo aí Cadê? Olha, choveu Espero que a chuva vai lá pra baixo Eu vou precisar de um balde de água, mano Aí, vai terminando de construir aí Mano, pode remover essa escada aqui A gente vai dar um espaço de dois Tá A gente vai ter que minerar mais um ainda Pra poder dar espaço de dois aqui Pra gente fazer Vou colocar mais uma cama Galera Eu tô pensando em mudar nossa porta Eu vou mudar a porta de lugar Vou remover a porta Vou colocar ela aqui E aqui eu vou fazer Um negócio aqui que vai ficar melhor, cara Assim não tá muito bom Vou remover aqui Porque eu acho que vai ficar bem melhor Pera, eu vou remover primeiro esses dois Depois eu removo o restante Vai E aí aqui a gente vai fazer A segunda camada das paredes Daí eu vou precisar fazer mais paredes Eu demorei um pouco pra construir Porque eu não sabia, galera Que a gente fazia com a UAU duas vezes no lugar Entende? Eu achei que era diferente Não era desse jeito Porque eu vou deixar um monte de madeira pronta Porque a madeira cresce um monte Vamos matar essa ovelinha aqui O carneiro Ou se não Esse bicho Vamos matar Temos uma nova missão Quais são as missões? Ó A gente precisa aprender a agricultura Precisamos fazer comida Melhorar nossa tecnologia E galera é o seguinte Se vocês estão curtindo essa série Eu conto com o like de vocês É muito importante que vocês deixem o like Ajuda muito o canal E eu quero saber se vocês querem que eu continue essa série Algumas séries que estão com baixo feedback no canal Eu tô finalizando Então se você tá curtindo a série Apoie Apoie porque ajuda muito E é importante Beleza? Eu vou precisar de mais Iron Warrior É Aquela porta ela meio que foi destruída Eu acho que ela não ficou pra mim Sabe? Ela foi destruída E agora eu preciso fazer outra porta É, vai ter que ser outra porta Tá, deixa eu ver Temos um cadeado aqui E temos muita madeira Só mandar complementar Beleza Outra porta feita com sucesso Vou colocar aqui no lugar da comida E aí a porta a gente vai colocar aqui, ó Vocês podem remover tudo E aí aqui a gente vai fazer Fazer a paredinha de madeira E aqui daí a gente remove Depois coloca outra parede de madeira Aí o negócio vai ficar bom Olha aqui galera Como é que fica legal Construir porta Parede, parede, parede Aqui também pode construir Aqui também pode construir outra parede Aí vocês matam esse caramujo pra mim E eu quero saber onde que estão minhas tochas Tochas Tochas, tochas, tochas Tá, a gente já colocou um negócio de comida Não precisamos Vamos colocar uma tocha Aqui E uma outra tocha aqui E aí essa tocha pra colocar aqui Eu vou colocar Não, não precisa de escadaria não É só de construir aqui O que a gente faz Olha, dá pra gente minerar isso aqui Só que eu não queria Minerar dessa forma E outra coisa que vocês falaram Que é bom fazer também, galera É fazer umas jaulas Umas jaulas pra poder pegar Bichos e esqueletos Durante a noite Porque durante o dia eles queimam Então eu pensei Isso vale a pena, né Então isso a gente vai fazer futuramente também Bom, vou mandar minerar aqui um pouco Deixa eu ver o que mais que temos aqui Temos isso aqui pra minerar Tem muita coisa legal aqui Vou colocar uma escada Ixi, tem bicho aqui Mata o bicho A gente precisa fazer umas armas mais fortes A gente tá bem fraco E outra coisa que vocês falaram É que dá pra mim usar as pedras da cripta, mano Essas pedras aqui Eu não sei muito bem, não Se dá pra usar elas pra construir, por exemplo Alguma coisa Mano, esse totem Eu acho que ele não tá funcionando Não sei, mano Parece que ele não tá muito bem funcionando Mas enfim, né Espero que esteja funcionando Se não tiver também Fazer o que, né Tá, vou colocar uma outra tocha aqui Pra ter um pouco mais de visão Vou ter que colocar outra tocha aqui também Tá, vamos colocar aqui mais umas camas Uma Darvys Dentro do shelter Ué, mas aqui é um shelter Isso aqui é um shelter É a nossa casa Ai, ai, cada coisa Tá, e a gente precisa fazer uma porta Pra esse lado aqui também Parece que vocês disseram que eu tenho que fechar o lugar Pra funcionar como um shelter, né Eu consigo remover esse aqui não Por causa do portal Esse aqui eu consigo? Também não Pera, eu consigo mudar É... Por uma parede Ah... Replace Na frente Colocar na frente da terra 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 Beleza Aê, mano Tá ficando bonito isso aqui, garoto Tô gostando de ver Tá Mano, vocês não conseguem subir aqui, não? Ah Os caras tão dando risada Oh, você não sabe subir, não, mano Aí, galera Agora dá pra construir aqui, mano Vai fazer os blocão de pedra aqui Pedra não De madeira, né Replace Earth Não Ah... Odenwall Beleza Tem um zumbi aqui, mano Pega o zumbi na porrada Vamos lá Ajudem ele Aí, galera Mano, tá muito bonito isso aqui, velho Vou colocar uma tocha aqui nesse canto aqui, velho Coloca uma tocha lá em cima Alguém lá Tá Eu tinha um baú Eu não sei onde que o baú foi parar Talvez ele esteja aqui Tá Temos um escudo Pra que vai servir um escudo? Eu posso, tipo, colocar em qualquer lugar? Espero que sim Ah, olha Então a gente ficou com duas portas mesmo Então vamos construir outra porta aqui Por mais que aqui Pera, pera Aqui não é bem o ideal Talvez eu tivesse construído pro lado, né? Ah, mano Vai ter que ser aqui mesmo A porta vai ficar de lado Mas eles vão usar Tá, esse escudo eu posso colocar em qualquer lugar? Aumenta a defesa Bom, coloca na parede aí Eu não sei se isso aqui é pra bonito Ou se é realmente um escudo, né? Tá, deixa eu ver Acho que nisso aqui A gente pode começar a fazer culinária, né? Graças à comida aí A gente pode fazer culinária A gente precisa fazer um bifezão muito louco A gente precisa de flor e carvão A gente tem muito carvão Flor não, folha, né? Vamos fazer o bife Faz o bife aí, moleque Ah, pra mim passar de nível Tá, eu quero fazer ovo mexido Eu tenho ovo? Não Eu tenho fruta? Tenho fruta Folhas? Olha, fruta e folha Mano, que da hora A gente vai fazer muita comida Beleza, acho que a gente terminou a missão Yes! Então, galera A gente melhorou agora A gente tem todos os básicos da tecnologia Básica E a gente agora de, no caso, armadura Coção, culinária E móveis, né? Agora a gente vai aprender A melhorar aqui Fazer ferro Wow! Isso é muito maneiro Depois a gente vai aprender também A melhorar a nossa madeira Que é como se fosse Fazer uma madeira mais refinada Melhorada Com algumas coisas Com workbench Serrote Mano, olha até onde vai a tecnologia desse jogo Caramba, vai parar até nas armaduras de mitril Bacana demais, galera Então, mano Agora deixa eu ver Eu precisava recuperar a vida dos seis, né? Só que é o seguinte Antes disso Eu vou A gente tem que fazer isso aqui, ó Esse é o segredo Só que água eu não tenho, mano E aí eu teria que comprar água Ó, o cara tá fazendo comida lá, ó É isso aí, mano Faz as comidas aí Eu acho que eu tenho Um outro totem Eu vou tentar colocar esse totem em algum lugar Pelo menos Não fica inutilizado aí, né? Você precisa colocar em qualquer lugar aqui? Olha, dá pra colocar ele aqui Ah, então coloca Coloca esse totem aí Conforto zero E aqui tá quanto? Ih, tá bolado, velho Totem tá bolado Magia negra Tá, os caras tão fazendo comida Será que tem como Eu colocar uma porta pra baixo aqui? Mano, eu espero que sim Sinceramente, eu espero que sim Eu vou tentar fazer uma outra porta, galera Deixa eu ver aqui que eu vou precisar Ah, eu acho que eu não tenho ferro Então vamos fazer o seguinte Vocês tão matando os bichos aí, né? Tá, vamos minerar aqui, ó Vamos começar a fazer um trabalho bacana aí E a gente vai minerar isso aqui Eu acho que isso aqui talvez Não sei se isso aqui é ferro Mas eu acho que sim Tenho certeza não Então vai minerando aí Olha, achei a moeda Mais uma moedinha pra nós Muito bom Então olha só A gente vai ter um próximo ataque aí Daqui 27 minutos É um bom tempo A gente tem muito tempo Pra fazer muita coisa ainda Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo Eu vou mandar vocês minerar isso aqui Matar esse bicho Minerar mais isso aqui Eu vou pedir pra colocar duas escadas aqui também Porque a gente vai precisar Ah, onde mais tem minério aqui? Tem alguns carvão aqui Tem muito carvão E deixa eu ver onde mais Aqui tem uma aranha, né? Que seria bom, na verdade A gente matar, né? Eita, que barulho, hein? Que barulho, hein? Tá, eu vou pedir pra vocês Colocar uma tocha aqui E vou mandar eles dar uma minerada aqui também Então a gente vai fazer vários trabalhos Ao mesmo tempo, né? Pra gente não deixar a Geraldo desocupado aí E aqui eu vou colocar, tipo Três escadinhas Só pra aumentar um pouquinho A velocidade de vocês subirem Porque aqui, galera Eu tava olhando Nossa, tem Olha, esqueleto Nossa, olha esse esqueletão Que feio Nova criatura encontrada Esqueleto com escudo É muito perigoso Eles são resistentes A arco e Ataques de luz Não Pera Deixa eu jogar a luz aqui Matar eles Não Corre, fi Selecionar Darth Foge Corre, negada Não luta, não luta Eles morreram? Não Por que ninguém ataca eles? Mano, meu Darth Vai morrer, não vai não? Pô, meus Darth Até que são resistentes Né, galera? Ah, matei os dois De boas Então tá Vamos Mano, vou aproveitar Que a gente tá aqui Vou minerar tudo isso aqui Pera Pera, eu vou tentar fazer o seguinte Vou minerar aqui Fazer assim Aê, abrimos um De mineiro Muito bom Aê Continua fazendo escada aí Pra melhorar a velocidade da galera Eu coloquei luz aqui, né, mano? Olha as doideiras do chipão, véi E aí tem um cara fazendo um monte de comida, véi Que da hora Ah, e isso aqui a gente tem que remover daqui, galera Não dá pra deixar aqui A gente vai colocar dentro de casa Que agora a gente temos uma casa, né, mano? Que legal, mano Foi muito bacana a casa Eu esperava que eu fosse fazer uma casinha tão bonita E, mano, eu acho que eu vou remover O totem Vou remover isso aqui Eu vou aproveitar pra fazer um terceiro andar aqui, galera Não, remover tocha, não Vou fazer o segundo andar aqui Vai ficar apertado Mas pelo menos vai caber ele, né? Vai ficar uma retinha só Mas isso é só pra gente colocar alguns itens Ou sei lá também Não sei muito bem o que eu faço Eu não fiz uma casa muito Com medidas simétricas, né Então não dá pra dizer muito bem o que dá pra fazer Tá Eu acho que eu vou remover essa cama Aliás, eu poderia remover todas essas camas E colocar outras coisas aqui, né? Deixa eu ver o que vocês estão pegando aqui embaixo Tá, tem um cara que tá minerando aqui Tem um bicho aqui Depois vocês colocam mais um negócio aqui Fazer um negócio mais organizado Isso aqui dá pra minerar, né? Tá, e aí a gente também vai minerar aqui Vou tentar pegar o mais de minério que eu conseguir, galera E por enquanto eu vou estocando essa graninha aqui Pera, eu mandei sem querer remover o fundo Porque não é pra remover o fundo Remover totem Deixa eu mandar remover o totem Pra remover o totem a gente vai fazer assim, né? E aí a Kate vai mandar Pera Ué, eu escolho como é que vai ficar isso aqui? Que legal Pô, que legal É, tá ficando do jeito que eu queria, né? Pera, eu vou remover isso aqui Não sei se eu coloco Pera Pera aí que eu tô bugado Não Hum, tá Eu vou deixar isso aqui assim Eu acho que eu vou fazer aqui, ó, galera Vai ser nessa camada aqui Pra você eu vou remover Aê Tá ficando do jeito que eu quero Quero fazer assim, ó Vai ficar legal Remove aí o totem Tá, deixa eu pensar agora Aqui a gente pode colocar a mesa de comida, né? O cara faz a comida e leva ali Acho que talvez seja bom Hum, vou mandar vocês escolherem frutas Sempre que tiver frutinhas Eu ainda tenho que ensinar eles a fazer Algumas coisas Eu vou remover essa tocha E vou colocar Escadaria aqui Hum, eu vou tentar Fazer o seguinte, galera Vou tentar minerar sempre É, é que eu não minero Porque daí eles vão subindo, né? Vai minerando, vai subindo Ok, tá Espero que eu já esteja encontrando aí Todos os mineros que eu preciso Aqui vocês já removeram Pode colocar outra escada Aqui a gente vai fazer várias escadarias Eu vou tentar fazer algumas coisinhas Pra melhorar aqui A velocidade de trabalho deles Vou mandar cortar umas árvores também Também que a gente vai precisar Sempre é bom a gente pegar E colher bastante árvore Vocês podem colher essa aqui E aqui eu queria ter feito Ficar uma árvore lá dentro Não se vai morrer afogado Pera aí Deixa eu colocar um bloco De terra De madeira Aqui pra vocês passarem E aqui no último vídeo Eu peguei um monte de minério também Eu acho que eu peguei um monte de carvão Tá Deixa eu ver aqui Cadê as nossas coisas É isso aqui que eu preciso E isso aqui também Depois eu coloco outro totem Eu quero que vocês comentem Pra que vai servir exatamente os totem Aí a gente faz ali E coloca as comidas dos caras É isso aí Depois alguém mata esse bicho aqui Bom, galera Eu acho que eu vou finalizando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Da nossa série de Craft Award Eu sei que eu demorei um pouco pra postar Mas eu tava avaliando as dicas de vocês Achei muitas ideias boas E eu quero que vocês continuem dando ideias Pra gente continuar a nossa série épica aqui, mano Porque vocês sabem que graças a vocês Essas séries aqui Elas vão muito pra frente Então Deixem de sugestões O que eu posto melhorando o nosso Shelter Não esquece de deixar o like Pra gente não finalizar a série assim do nada Porque a galera não tá mais gostando E é isso aí, galera Valeu Falou Até o próximo vídeo Aquele abração E eu fui You get to hear me now Tchau 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 Tchau